Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para reagir a mais um vídeo, tá? Dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto muito sério. O que você acha de festa pagã dentro de uma igreja? Muitas pessoas estão adaptando as coisas da cultura para o Evangelho. Por exemplo, é carnaval secular, então vamos fazer um carnaval gospel. E por aí vai. E agora, a nova moda é o Halloween gospel, né? E infelizmente, muitas igrejas se tornaram secularizadas. Essa é a verdade. Quando você vê esses líderes famosos, grandes teólogos da internet fazendo essas coisas, assusta um pouco. E sabe por que assusta? Porque muitos homens, né? Esses teólogos, são pastores. E eles influenciam outras pessoas e outras igrejas, né? E francamente, sabe o que dói no meu coração? É de saber que esses pastores podem influenciar outros pastores a fazerem essas coisas. Então, é tipo aquela ideia. Olha só, aquele pastor que é famoso, que tem uma grande relevância, ele fez tal coisa na igreja. Por que nós não podemos fazer? Sabe? Então, o paganismo acaba entrando na igreja por causa de pessoas que estão sendo influenciadas por teólogos e pastores que não têm um mínimo de consciência daquilo que é um culto cristão. E eu quero falar exatamente sobre isso, tá bom? Recentemente, o pastor André Valadão fez, tipo, uma festa de Halloween na igreja, tá? Eu gravei um vídeo falando sobre a origem do Halloween. Se você quiser assistir, o link estará na descrição deste vídeo. Vamos assistir um vídeo onde o pastor André Valadão tentou se justificar daquilo que ele fez no culto, né? Do dia 31 de outubro. Eu sei lá que nome que ele deu para aquele culto. Culto de Halloween, sei lá que nome que ele deu, tá? Mas vamos lá. Vamos assistir o vídeo e depois a gente vai comentar sobre esse assunto. Será que você concordaria, né, de um pastor, por exemplo, fazer uma festa de Halloween na igreja? Vamos lá, vamos lá. Nos Estados Unidos, onde a gente faz essa festa, é aqui nos Estados Unidos, é muito forte a cultura do Halloween, da festa, do dia das bruxas, que eles chamam aqui. É forte nas escolas todas que você puder imaginar. Nas casas, nos apartamentos, param-se as crianças, elas todas se vestem com fantasias e elas vivem um dia inteiro de terror, de medo, de exaltação à morte. Elas vivem um dia inteiro debaixo de todo um contexto que nós entendemos que é um portal demoníaco, literalmente. É uma porta aberta para gerar muitas situações na vida de muitas crianças. E fazer culto do Halloween não é. Muito estranho, né? Então, a porta de entrada para os demônios é quando as crianças estão vestidas ali nas escolas, né, de bruxas e outras coisas, mas fazer um culto, um Halloween gospel, não é também uma entrada para os demônios. É muito estranho, né? Então, parece que quando está na igreja não tem mais demônios. Muito estranho essa justificativa. Mas, enfim, vamos lá, né? Nós, como igreja, temos uma intenção, intencionalidade, nesse dia, de levar as crianças, só da nossa igreja são cerca de mil crianças ou mais, levar essas crianças para dentro da igreja, levar essas crianças para uma atividade na igreja e não no meio da rua, não no meio do colégio, da escola, onde é completamente diferente e oposto daquilo que a gente acredita. Gente, é o seguinte, não há nenhum problema em você usar, por exemplo, um dia comemorativo como um ponto de contato para você fazer um culto. Agora, o grande problema é o seguinte, é você usar os mesmos elementos do dia ali que é ofertada, por exemplo, ao dia das bruxas, né, ou é uma data do paganismo, e você usar os mesmos elementos. Este é o problema, quando você usa os mesmos elementos. Então, é o seguinte, olha, você quer ir para o culto do dia 31 de outubro? Venha fantasiado, né? Se você depois pesquisar, eu não vou colocar aqui, tá bom? Porque tem pessoas que vão aparecer aí e eu não quero expor essas pessoas. Você vai ver pessoas vestidas de várias coisas, né? Tem ali a Mulher Maravilha, o Batman, um monte de fantasia. Era tipo um culto, um culto do Halloween. Então, não há nenhum problema em você falar o seguinte, olha só, gente, hoje é o Halloween, está acontecendo um monte de coisa ruim no mundo, né? E muitas pessoas não entendem o significado do Halloween. Então, vamos fazer um culto com a temática do Halloween, mas para falar do problema que é essa festa. Entretanto, essas pessoas devem ir para o culto da forma como elas vão normalmente, né? Com a roupa social, as crianças com a roupa mais infantil, sem problema nenhum. Agora, né? Pelo que eu vi as fotos. Agora, você convidar as pessoas e chamar essas pessoas para irem ao culto vestidas, né? De roupas estranhas, né? Tem bruxa, Batman, aí não dá. Aí não dá, porque assim, você não está fazendo uma ponte para o cristianismo. Você está apenas trazendo o Halloween para dentro da igreja. E nós sabemos muito bem que a origem do Halloween vem lá dos celtas, tá? Com o tempo, foi adaptando e se adaptando à bruxaria. Depois começou a ideia dos doces e hoje, né? Nós temos aí muitos países que acabaram aceitando essa ideia do Halloween. As crianças vão lá, batem na porta do vizinho e o vizinho dá doces, né? E tem a pergunta, né? Doces ou travessuras? Só de falar travessuras já é estranho, né? Então, o que ele tentou fazer, na verdade, é uma ideia pragmática. E o pragmatismo aqui no Brasil está muito forte. E ele não mora no Brasil, né? Ele mora lá em Orlando, se eu não me falo em memória. Então, a ideia é o seguinte, olha só, vamos aproveitar que o povo está participando da festa do Halloween, vamos convidar essas pessoas para que elas venham até o culto e que elas possam também entender que Cristo está naquele lugar. Gente, Cristo está lá. O problema é o seguinte, é você tentar usar um ponto da cultura e em vez de usar esse ponto da cultura de uma forma boa e agradável, você acaba trazendo as pessoas com os mesmos costumes. Aí fica difícil, entende? Mas vamos lá, vamos lá, que ele vai falar mais coisas. Então, a gente faz um evento na igreja e muitas dessas crianças levam seus amigos e colegas para a igreja. As famílias vão, os pais vão e nós ainda fazemos um teatro, uma peça evangelística, onde centenas de crianças entregam a vida para Jesus durante a festa que nós damos o nome de Abóbora Feliz, Happy Pumpkin. Nossa, está piorando as coisas, meu pai. E o interessante é que ele usou uma abóbora como um ponto de contato para atrair as pessoas, o símbolo da abóbora. Porque se você olhar no Halloween, vocês sabem muito bem que um dos símbolos do Halloween é aquela abóbora que parece o demônio, com a boca assim, com os olhos ali abertos e por aí vai. Então, ele usou até mesmo os elementos do Halloween para chamar a atenção. E olha só, gente, se você lê a sua Bíblia, leia os quatro evangelhos, leia as cartas paulinas, em nenhum momento você vai encontrar Jesus se adaptando para poder conquistar as pessoas. Não. As pessoas que se adaptavam a Jesus. Então, por exemplo, Jesus em nenhum momento, nenhum momento, ele se misturou com os teatros romanos, ele se misturou com os eventos ali de César para conquistar os romanos. Não. Ele pregava, ele anunciava as boas novas. O que Jesus usava na sua época como ponto de contato eram as coisas do dia a dia. Por exemplo, ele contou parábolas. Ele falou sobre coisas do cotidiano, né? Sobre a pesca, sobre, por exemplo, o joio e o trigo. Agora, ele não ficou citando, por exemplo, as festas pagãs. Não. Ele não fez isso. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a cultura nos oferece. Devemos converter algumas coisas para o bem. Agora, nós não podemos adaptar algumas festas pagãs para o culto, para que as pessoas sejam alcançadas. Jesus não fez isso. Ah, então, quer dizer que vocês fazem uma festa paralela à festa do Halloween. Sim, fazemos um evento paralela ao evento que é totalmente voltado para medo, bruxarias, terror, morte, sangue, desgraça. Fazemos paralelamente na nossa igreja um evento que as pessoas podem ir tranquilo, não tem medo, não tem pavor, não tem demônio, não tem consagração, bruxaria e é um lugar onde nós fazemos um teatro maravilhoso para crianças, especificamente para conversão e o impacto de conhecer ao Senhor Jesus. Não adianta eu falar com você nesse vídeo quando você está muito fora do contexto do que eu estou dizendo aqui, da cultura que existe aqui nos Estados Unidos. Você não vai entender, não vai conseguir, não vai entrar na sua cabeça, não tem como isso entrar na cabeça das pessoas. Eu pausei o vídeo porque eu quero comentar algo breve, recentemente eu falei sobre um pastor que também é da Lagoinha, onde ele disse que poderia ir em uma boate que a fé que ele tinha não iria afetar a vida dele. Isso é muito perigoso porque é assim, pode ir na boate, pode fazer festa de Halloween, daqui a pouco vai poder fazer o que? Fica difícil, gente. A igreja Lagoinha está se tornando secularizada e as pessoas precisam abrir os olhos, precisam abrir os olhos. o que eu vejo e estou querendo deixar nesse vídeo é relatar para você o que acontece na festa e não é o primeiro ano nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Já são seis anos que nós fazemos essa festa e eu vou fazer essa festa todos os anos nós vamos fazer essa festa. Todos os anos, dia 31 de outubro, eu espero por você aqui tentando criticar, xingar, bater e fazer o que for porque nós não vamos parar de fazer essa festa. Muitas crianças aceitam a Jesus nessa festa, muita gente que nunca foi na igreja vem no dia dessa festa e nós celebramos a vida, nós não celebramos o Halloween. É isso aí, Deus abençoe. É complicado essa fala porque assim, talvez algumas pessoas estão indo no culto por curiosidade, né? E fica muito estranho essa ideia de que, olha só, temos aqui uma festa que é muito cultural, o Halloween. Muitas pessoas gostam de ficar nas suas casas assistindo filme de terror. Então, sabe o que vamos fazer? Vamos fazer um culto de Halloween. Não um culto para Cristo, mas um culto de Halloween. É mais ou menos essa ideia. Então, algumas pessoas acabam indo nesse tipo de evento que pra mim é evento e não culto simplesmente pra verificar como que funciona. Olha só, nessa noite, eu não tenho nada pra fazer. Vamos lá no culto do pastor André Valadão na Lagoinha porque vai ter lá tipo um Halloween gospel. Deve ser legal, vamos lá? Então, é isso que as pessoas querem. As pessoas querem entretenimento. Acho interessante uma frase do Charles Spurgeon, um pastor batista do século XIX, que ele diz o seguinte, olha só, o diabo fez uma coisa tão boa que muitas pessoas nem entendem que para elas isso faz parte da ideia do diabo, que é o entretenimento no culto. Então, é isso que o diabo fez e é o entretenimento. Qualquer coisa que tire a visão de Cristo, qualquer coisa, já é um trabalho de Satanás. Então, precisamos tomar muito cuidado quando nós tiramos Cristo do centro do nosso culto e colocamos outra coisa. Isso pode se tornar até mesmo uma idolatria. A ideia do André Valadão é muito pragmática. Então, ele disse que faz todos os anos e ele vai continuar fazendo porque é aquela coisa, né? Existe ali uma hierarquia e ele está no topo da pirâmide. Olha só, gente, eu não estou aqui para criticar algumas atitudes de algumas pessoas sobre a cultura, não. Tem algumas coisas na cultura que dá para você usar como ponto de contato. Você que é cristão, eu que sou cristão, nós temos uma visão totalmente diferente do mundo, correto? Assim deveria ser, não é mesmo? Por exemplo, nós temos uma cosmovisão cristã. Então, por exemplo, nós entendemos que não é a cultura que molda a Bíblia, e sim a Bíblia que molda a cultura. A Bíblia é a nossa regra e prática de fé. A partir do momento que colocamos Cristo no culto mais alguma coisa, Cristo mais entretenimento, Cristo mais um teatro, mais aquilo, não é mais culto. É um culto parcial, não é mais um culto. Mudou completamente o foco. Então, cuidado com o entretenimento. Cuidado com essa ideia de colocar Cristo no culto mais alguma coisa. O que poderia ser feito é o seguinte, por exemplo, dia 31 de outubro, já que está comemorando o Halloween, fale sobre, por exemplo, as obras malignas e a história do Halloween no culto e aplique a ideia da redenção, que Cristo pode libertar as pessoas dos seus medos, que Cristo pode libertar as pessoas dos seus espíritos maus. É isso que nós devemos pregar. Agora, você trazer uma festinha com luzes coloridinhas, pessoas vestidas ali de super-heróis, é complicado, porque daí não é mais culto. Pode ser considerado uma festa infantil, qualquer outra coisa, mas culto não é. Eu quero que vocês entendam que o culto não é um lugar de entretenimento, e sim um lugar de louvor e adoração a Deus. O que passar disso daqui, meus queridos, não tem nada a ver com culto, é simplesmente egocentrismo. Então, abra os seus olhos, não aceite tudo. Cuidado com essas práticas pragmáticas hoje em dia, que tem como objetivo alcançar pessoas, não porque essas pessoas precisam de Cristo, mas porque essas pessoas precisam de entretenimento. Só que daí, nós temos um grande problema, porque quando o centro não é Cristo, outra coisa é o centro. E eu espero que não seja o diabo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí